O primeiro-ministro indiano Narendra Modi afirmou que apoia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. O líder indiano, na sua visita à Kiev, também manifestou o desejo de mediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia e reforçou que a única forma de resolver os problemas é através do diálogo e da diplomacia. O primeiro-ministro indiano garantiu que a Índia está pronta para contribuir proativamente em todos os esforços que estão a ser feitos no sentido da paz. Zelensky escreveu nas redes sociais que os comentários de Modi são importantes e que todos no mundo devem respeitar a Carta das Nações Unidas. De acordo com as autoridades indianas, a fórmula da paz discutida entre Modi e Zelensky inclui a retirada das tropas russas. Além da guerra e do acordo de paz, houve também diálogos para reforçar os laços económicos e a cooperação em matéria de defesa, ciência e tecnologia. As autoridades ucranianas e indianas disseram que esta visita foi também uma forma de reforçar a relação diplomática entre os dois países. Este encontro aconteceu já depois de uma viagem de Modi à Rússia em julho, criticada por Zelensky.